Música Dionísio Reis Siqueira, integrante da Comissão Executiva dos Empregados pela FETEC São Paulo. Estou aqui no 32º Conicef, em defesa da Caixa 100% Pública e em defesa das empresas públicas. Eu sou Maria Amália, vim de Goiânia, aposentada da Caixa. Alniveluso, Banco do Brasil, em Recife. Meu nome é Sérgio Garçom Torres, sou congresal por la Ciudad de Buenos Aires, na Argentina. Sou Marli, Banco do Brasil, Chapecoa Santa Catarina, e digo não à privatização. André, do Espírito Santo, da Caixa Econômica Federal, estou aqui pelo fim da homofobia. Eu sou Ana, sou de Curitiba, estou aqui para defender a não privatização dos bancos públicos. Aribaté Passos, Sindicato dos Bancários do Piauí, sou do Banco do Brasil. Fora teme e com conquista para os bancários. Maria Aparecida, Banco do Brasil de Campinas, não à terceirização. Eu sou Sandra Trajano, sou de Pernambuco, sou funcionária do Banco do Brasil e chamo vocês para a unidade para a nossa campanha. Encerramos mais um congresso da Caixa, mais um congresso do Banco do Brasil, e fizemos isso num momento histórico da conjuntura, num momento onde os bancos públicos estão sendo atacados por um governo interino golpista. Nós fizemos assim, durante três dias nós acumulamos num seminário em defesa dos bancos públicos e depois discutimos mais dois dias as questões da nossa campanha nacional na Caixa e no Banco do Brasil. Nesses três dias de CONICEF, que é o Congresso Nacional dos Empregados da Caixa, eles são extremamente importantes, não só para a nossa campanha nacional, porque aqui é feito o debate para a definição da nossa pauta específica, mas também da organização do movimento. E mais que isso, esse congresso é importante para reforçar a unidade nacional e também fazermos frente na defesa da democracia. E foi maravilhoso, porque a gente pôde ali comungar com toda a categoria na defesa do nosso projeto de que banco público nós queremos. Momento de unidade e momento de ação também, onde a gente aponta toda a resistência da categoria. Lutar sempre vale a pena, nós somos a resistência. Tenho certeza que cada bancário, cada bancária sai daqui convicto de uma coisa, só a luta te garante. Música Música Música